E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos E a gente não vê, onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia, numa boa e minha sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite dos bares, onde anda você E aí